Desafio pras menina, mexer com ele Mexer, 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 mexer mexendo o bobo Ela curte com as amiga, não se separe independente na pista Barça, marra, ela gosta de tequila, não curte aliança Quando grave, bate forte, ela se prepara pra dançar Então vai, senta, senta, e senta sem parar, concentra Então vai, senta, senta, e senta sem parar, concentra Então vai, senta, 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 mais de uma vez E tô demais, desafio pras menina, mexer com ele Mexer, 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 mexer mexendo o bobo Tremendo o bobo, mexendo o bobo Então vai, senta, senta, e senta sem parar, concentra Então vai, senta, senta, e senta sem parar, concentra Mexer, 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 mexer no bobo RF3 Só mais uma, só mais uma bomba pra vocês Escuta aí Mexer, mexer no bobo Ela curte com as amiga, não se separe independente na pista Barça, amarra, ela gosta de tequila Não curte aliança Quando grave, bate forte, ela se prepara pra dançar Então vai, senta, senta, e senta sem parar, concentra Então vai, senta, senta, e senta sem parar, concentra Então vai, senta, 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 mais de uma vez E tô demais, desafio pras menina, mexer com ele Mexer, 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 mexer mexendo o bobo Tremen no bobo, mexer, 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 mexer Então vai, senta, senta, e senta sem parar, concentra Cara, funk, pra mim você é o mais pica danado